O governo divulgou hoje o calendário de liberação do saque do FGTS e do PIS. A medida vai beneficiar mais de 106 milhões de trabalhadores. É o maior pagamento da história do FGTS. Serão 96 milhões de beneficiados e uma injeção de pelo menos 28 bilhões de reais na economia só neste ano. Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até 500 reais de cada conta. Agora, se o trabalhador tem conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. 33 milhões de brasileiros se encaixam nesta possibilidade. O calendário de pagamento começa em setembro para clientes da Caixa e em outubro para quem não é correntista do banco. As datas de recebimento variam de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Os nascidos entre janeiro e abril vão receber no dia 13 de setembro. Quem nasceu entre maio e agosto pode fazer o saque no dia 27 de setembro. E para quem nasceu de setembro a dezembro, o dinheiro estará disponível a partir do dia 9 de outubro. As casas lotéricas e os correspondentes bancários da Caixa também estão autorizados a liberar os saques. E a Caixa vai ter um esquema especial de atendimento para garantir a liberação do FGTS de acordo com o cronograma. Nós abriremos duas horas normalmente antes. Então, se o horário normal de abertura é às 10 horas da manhã, naturalmente abre às 8 na sexta-feira que a gente anunciar, de segunda a sexta depois e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã. O calendário de saques para quem não tem conta na Caixa, você encontra no site fgts.caixa.gov.br. Outras dúvidas você tira na central de atendimento da Caixa, 0800 724 2019.